A cultura do feijão da segunda safra está em pleno desenvolvimento pelo país e as condições das lavouras são positivas. Houve aumento diário na atual temporada nos cálculos da Conab, o que resulta em uma produção estimada para este ciclo em cerca de 1 milhão e 220 mil toneladas. Agora na tela a gente acompanha como que essa produção de feijão de segunda safra é distribuída entre as variedades. O feijão comum cores tem a produção estimada em 543 mil e 400 toneladas. Já o feijão comum preto em 186 mil e 400 toneladas. E por fim o feijão calpi, que é aquele que tem tido uma área destinada em crescimento, tem a produção em 558 mil e 300 toneladas. Está aí então a projeção da Conab para a segunda safra de feijão do Brasil, confirmando portanto que o setor produtivo tem buscado mais essa variedade calpi. O principal motivo é a exportação do grão que está crescente. Em relação ao feijão de primeira safra, que já teve a sua colheita concluída, a Conab confirma o volume total de produção em 1 milhão e 270 mil toneladas. Volume esse que ficou 6,7% inferior ao que o Brasil colheu na primeira safra de feijão do ciclo passado. e para a próxima. E aí E aí